Cansado do sinal fraco da concorrência? Vem pro Wi-Fi Zão da Você Telecom, único que pega na casa toda! Pega na cozinha, dá-lhe o Wi-Fi Zão! Não trava no banheiro, dá-lhe o Wi-Fi Zão! E pega até no quintal! Você achou que a estourada não ia cantar neste comercial? O Wi-Fi Zão tá estourado, internet de verdade não tem como comparar O Wi-Fi Zão, que faz a concorrência chorar!